Notícia triste, infelizmente, nesta segunda-feira, nossa eterna cantora acaba de ir a óbito. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Só peço que deixe o like e se inscreva no canal. Em março de 2022, Fafá de Belém sofreu duas brutais crises de ansiedade no intervalo de uma semana. Era um burno, batendo na porta no pós-pandemia. E para ela, isso inclui um golpe que sofreu de seu administrador e lhe causou um rombo financeiro. Isso me fez passar a tomar conta de coisas que nunca havia olhado na vida. Banco, pagamentos, orçamentos, revela. Como nunca gostou muito de remédio e sempre preferiu tratamentos alternativos, correu para Portugal para se restabelecer. É lá que há 10 anos Fafá mora grande parte do ano e tem seu médico antroposófico de confiança. Foi lá também que em 2018 bateu de frente com o empresário, a filha e a cabeleireira para deixar os cabelos brancos. Aqui na Europa vejo mulheres com mais de 70 anos tomando suas tacinhas de vinho com as amigas de biquíni na praia, Eu quero saber se vocês concordam com a opinião de Fafá de Belém que os idosos no Brasil não é muito valorizado, né? Deixe no comentário a sua opinião. E se vocês gostam bastante da cantora, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. A cantora gospel Eterlene de Berg, conhecida como a matriarca da famosa família de Berg, e uma talentosa cantora gospel faleceu pacificamente aos 88 anos de idade no dia 16 de fevereiro na última sexta-feira. A notícia foi confirmada por sua filha Eterlene Bunny de Berg. Nas redes sociais, Eterlene, que era mãe de 10 filhos, incluindo 7 que se tornaram parte do renomado grupo de Berg de Mouton, faleceu em Berkeley, Port Chacute, em Wood Hills. Embora a causa de sua morte não tenha sido revelada, fontes revelaram que ela estava doente e lutava contra a demência. A postagem da filha Eterlene de Berg no Instagram dizia, A rainha do meu coração, minha linda mãe, voltou para casa para os braços amorosos de seu salvador Jesus. Não houve o único dia em que sua fé vacilou nem um pouco. Mesmo quando sua saúde começou a piorar, a declaração continuou. Ela estava tão pronta para se reunir com seus entes queridos que faleceram antes dela, seus irmãos e irmãs, especialmente seus filhos, Bob e Tommy. No fundo do meu coração agradeço a todos vocês por suas expressões de simpatia e amor à família. Sentimos que isso e isso levanta nossos corações para pesados enquanto sofremos. Perdemos a nossa talentosa cantora, que com certeza vai fazer falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês estão assistindo e compartilhando o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.